Assim, tem algumas coisas ali, gente, que me incomodam demais Esse discurso que estão comprando aqui fora Do tipo assim, ah, todo mundo poderia se comportar como a Carol tá se comportando E aqui eu vou indicar um documentário chamado Olhos Azuis É um experimento social também Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos para o primeiro Cozinha e Fala desse ano Isso mesmo, nesse Cozinha e Fala vamos falar sobre BBB Decidi fazer Cozinha e Fala, gente, sabe pra quê? Pra dar um ar mais descontraído, porque esse BBB já tá muito tenso, já tem muita coisa Então eu vou cozinhando, vou conversando, como se fosse uma conversinha assim, sabe? Quando você tá cozinhando, conversando com as amigas e com os amigos É isso que a gente vai fazer aqui hoje Porque eu tenho algumas, muitas considerações pra fazer sobre esse BBB E vou cozinhar enquanto isso, né, que eu tô com fome também Hoje eu vou fazer o macarrão cofit Nem sei direito o que significa isso Mas eu vi essa receita lá no Vegana Prática Vou fazer hoje pela primeira vez e vou compartilhando a receita com vocês É bem simples, então eu vou falar mais do que cozinhar As coisas vão aparecendo aqui do lado, as quantidades e etc Vou começar como sempre, falando os ingredientes que eu vou usar Melo, melo, melo Começamos bem, meninas e meninos, tudo bom? Vamos de novo para os ingredientes Tomate cereja Uma cabeça de alho Melado, que dessa vez eu estou segurando certo, né? Pode ser açúcar também, mas dessa vez eu vou usar melado Também vamos usar azeite, bastante azeite Deixa eu ver se eu tô tampando a marca aqui Que esse vídeo não está sendo patrocinado por ninguém Pimenta Eu gosto dessa pimenta aqui Macarrão Vou usar pene, mas você pode usar o macarrão da sua preferência Temperos, ó Aqui tem pimenta do reino Sal Páprica defumada Tomilho E manjericão murcho Fresco, mas murcho Vou começar essa receita botando o macarrão aqui na água A água precisa estar salgada, gente, já Então vamos botar aqui o sal Enquanto o macarrão está na água, eu vou cortando os tomates e vamos começar a falar de BBB Minha gente, primeira coisa que eu quero falar Vocês precisam entender o que é militância E eu também preciso entender Sabe por quê? Uma coisa que eu vejo que está se perdendo muito nesse BBB E eu tenho visto várias pessoas falando sobre isso É essa coisa do descanso a militante Do... A militância está chata E eu já falei isso aqui em alguns vídeos do canal E eu volto a repetir Para mim, ao meu ver, militância está ligada à coletividade A construção política Organização Por isso, toda vez que alguém fala que eu sou militante Eu falo que eu não sou militante Porque eu não faço parte de nenhuma organização Para a gente se aprofundar nessa coisa de militante, militante, etc Eu vou recomendar um vídeo que a Sabrina Fernandes fez Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Para vocês assistirem Porque ela fala muito bem sobre isso E ela é uma militante organizada Ela fala dessa diferença, sabe? Da individualidade E de uma construção política e etc Quando a gente não sabe sobre um assunto É bom a gente pesquisar sobre E encontrar algumas referências que são do campo E que estudam, ou que leem, ou que falam sobre isso Comecei sério esse vídeo Comecei sério esse vídeo Mas eu acho importante, sabe por quê? Porque agora no Twitter Muita gente Ontem mesmo eu me envolvi Numa pequena divergência no Twitter E aí o pessoal começou Ai, descansa militante Aí eu fiquei pensando Gente, as pessoas realmente acham que Fazer meia dúzia de tweets é militância, sabe? Ou fazer vídeo no YouTube é militância Quando não é É uma forma de ativismo? Eu acredito que sim Mas não é militância Eu não me considero uma militante Estou falando isso pra me afastar do que tá acontecendo no BBB? Não, definitivamente não Provavelmente já falei isso em outros vídeos aqui do canal Agora vamos lá BBB, né minha gente? Eu acho que todo mundo teve a mesma reação na estreia do BBB Porque esse é o BBB com mais participantes negros da história E aí quando a gente começou a ver aquele monte de gente negra e tal Muitos conhecidos como o Carol Conká Projota eu só conhecia de nome, não conhecia o rosto Mas tem muita gente que é fã ou era fã do Projota E aí a gente meio que deu aquela empolgada Mas esses dias eu fiz um tweet falando sobre como a gente precisa entender que Não adianta a gente esperar que toda representação negra necessariamente vai ser uma representação positiva Porque isso não existe O que existe é pluralidade Vai ter pessoas negras de todos os perfis E o que a gente tá vendo no BBB agora é isso assim Quando você junta um monte Você vai ter gente escrota tipo a Carol Você vai ter gente palestrinha tipo a Lumena Você vai ter gente legal como o Gil Você vai ter gente que o pessoal tá chamando de planta Tô falando da Camila e do João Você vai ter de tudo Então a gente tá vendo na verdade um grande espelho Eu afasto totalmente essa ideia de um plano maquiavélico do Boninho Pra queimar movimentos, sabe? Porque eu não acredito nisso Eu fico pensando, sei lá, se eu fosse uma das pessoas Fizesse entrevista lá pro BBB e tal Escolher esses participantes Eu jamais imaginaria, entrevistando a Lumena Sabendo do histórico dela Eu jamais imaginaria que ela participaria de um movimento de exclusão Como aconteceu com o Lucas Eu jamais, você imaginaria? Eu não imaginaria Então eu acho que nem nos maiores sonhos Nem nos pesadelos do Boninho Ele imaginou essa treta toda que deu Eu falei que tem gente planta Tem gente como o Lucas Tem todos os perfis Tem todos os perfis E a gente tá vendo esse grande espelho Eu conheço várias Lumenas Como conheço algumas Carol Caróixas Conheço vários Gil Que também estariam lá curtindo o BBB Como se deve curtir Conheço gente que é mais da análise Eu fico me perguntando Como eu me comportaria ali naquele BBB, sabe? Então acho que essa é a segunda coisa importante Da gente entender com esse BBB Ele tá mostrando que nós somos diferentes Pensa nós E isso não necessariamente é ruim Gente, isso é bom Ao meu ver, é bom É claro que a gente fica Tipo assim Eu fico nervosa Quando eu vejo Mais situações Eu fico Não acredito que o povo tá falando isso Mas eles estão falando E ali a gente tá vendo conversas Que eram íntimas Sendo colocadas sob holofote Então causa Um mal estar mesmo Causa Eu entendo Boninho, por favor Chega de representatividade Próximo BBB Eu quero igual De férias com ex Pra ter entretenimento Entretenimento Sem problematizações Acabei de cortar os meus tomates aqui Então é isso A gente teve várias discussões Algumas a gente já teve aqui no canal Teve a questão do colorismo, né? Muita gente me marcou Nessa parte Quando o pessoal decidiu Que o Gil não é negro Gil Ele mesmo Da mesma cor do Projota E a gente já conversou sobre isso aqui Em um outro vídeo Falando como A gente não pode Dar e tirar negritude Das outras pessoas Por causa de amizade Ou inimizade E isso não funciona Assim Não deve ser assim Isso é desonesto Na verdade Porque me diz Me diz Eu vou deixar um vídeo aqui em cima Pra vocês entenderem melhor O meu posicionamento Sobre essa questão Não é nem questão do colorismo em si Mas da identificação racial A discussão que está acontecendo no BBB É uma discussão de identificação racial E que a gente vai ter muito ainda no Brasil Todo mundo ali percebeu que Tem uma desonestidade Na forma que está sendo feita ali dentro do BBB Ao falar sobre colorismo ali atrás Eu usei o termo errado Porque Não é colorismo as discussões que eles estão tendo lá A discussão É sobre identificação racial E o Gil se identifica como um homem negro E a forma como eles estão fazendo Sério Não faz nenhum sentido Até a mulher do Projota já falou que confunde os dois Projota porque é amigo Eles estão falando que Projota é negro Agora Porque o Gil falou deles Gil é branco Não é negro Sério Complicado Tá difícil defender Tem um episódio lá no Afetos O nome é Somos passadores de pano É algo assim Eu nem sei como o Batatomilho, gente Eu comprei só porque no vídeo da menina Tinha Mas é cheiroso, né? Eu tinha que ter lavado, né? Ai, mas vai no forno Vai queimar tudo mal Vai queimar tudo mal Lá no Afetos Voltando, né? A fala Lá no Afetos tem um episódio Chamado Somos todos passadores de pano Algo assim Vai aparecer aqui pra vocês Lá nesse episódio Agora eu acertei, gente É o contrário Tem que fazer assim, ó E lá nesse episódio A gente falou como A amizade Influencia Os nossos julgamentos Na verdade Em relação ao outro E aí nesses dias Algumas pessoas levantaram Que a Lumena viu Primeiro que, né? Coitada Olha A Lumena Ninguém esperava Eu conheço Várias pessoas Que conhecem a Lumena Eu acho que as pessoas Jamais esperaram Que ela agiria Dessa forma Principalmente Em relação ao Lucas Quando o Lucas Foi pedir ajuda Em relação A bissexualidade Assim Tem algumas coisas ali, gente Que me incomodam demais Esse discurso Que estão comprando aqui fora Do tipo assim Ah, todo mundo Poderia se comportar Como a Carol Tá se comportando E, gente Como uma pessoa Que já se relacionou Com uma outra pessoa Com perfil manipulador Como a Carol tem Não, gente Nem todo mundo Se comportaria Como a Carol Se você tá assistindo Você já viu A Carol inventando história Sabe? Ela consegue Transformar Todas as situações Sei lá Ela tem um perfil Que ninguém aqui fora Pode dar diagnóstico De nada, né? Principalmente a gente Que não tem nada Da área da saúde Mas ela tem um perfil Assim Diferenciado Vamos falar assim E não Nem todo mundo Conseguiria agir Daquela forma Mas ao mesmo tempo Eu acho que O Big Brother Ele pode trazer Uma boa análise Autoanálise Na verdade Do tipo Será que eu agiria Com a Lumena Por exemplo Eu acho que não Porque Gente Eu tô mais Pra quem ia ficar dormindo Ou eu ia ficar dormindo Ou eu ia ter uma postura Meio parecida Com a da Camila Eu acho que é Mais observador E tal Tá tentando pescar O que acontece Não sei Eu confesso Que quando começou O BBB Vou botar bastante azeite Aqui, tá bom? É engraçado Que os que falam Que é do nada Eu achei Eu achei que A nossa grande questão Seria o Nego Di Porque Nego Di Já tem Assim um histórico Problemático De falas Em relação A homofobia Várias falas dele São problemáticas E aí Jamais imaginei Que o Boninho Conseguiu Gente Jamais imaginei Que Eu chegaria ao ponto De só torcer Pelo Gil Assim E eu ainda torço Um pouco pra Camila Não pode Já tá pronto Porque eu acho Que ela é uma pessoa Conheço a Camila E eu acho Que ela é uma pessoa Que ela só Ficou meio perdida Ali no jogo Mas É Espero Eu ainda tenho fé Que ela vai se recuperar Mas de resto Assim O João também Acho que tá perdido Mas ele ainda não mostrou nada Então não tenho nem como Torcer por ele Mas o resto Todo dia eu fico Meu Deus Por favor Sai Carol com o K Sai Carol com o K Sai Antes que você fale Mais alguma besteira Outra coisa Que eu nunca vou perdoar Gente É porque A ViTube Foi E falou Lumena está militando Errado Militou errado Na casa E a ViTube Tava certa Ai gente Tá difícil Esse bebê Não tá simples Não tá fácil Tive que dar razão A ViTube Porque Gente Tá rolando Um esvaziamento geral Assim E de coisas Importantes Que a gente já Conversou Sobre Preterimento A Carol inventou A história Com a Crebiana Eu vi um tweet Falando A Carol inventou Um romance Uma amante Eu não aguento mais Tem duas semanas De bebê Eu já não aguento mais Não aguento mais Não sei o que será De nós até o fim Deixa eu botar aqui O meu lado Ui meu Deus É só um pouco É Tô devolta Com o bebê É só um pouquinho Além de tudo Que nós estamos passando Com essa situação Destruíram o meu casal Lucas e Gil Gente A melhor coisa Nesse bebê Foi o Lucas e Gil Até agora Ai gente Eu amo romance Queria muito Ver mais dos dois Mas destruíram Né Vou falar uma coisa Que eu já falei No meu Instagram E volto a repetir aqui Naquela primeira semana Que o Lucas discutiu Lá com a Kerline Né Que queria fazer A festa A Black Lives Matter Né Agora tô desacreditada Desse vídeo dela Falando que se ela fosse líder Ela ia fazer A festa A Black Lives Matter Naquele dia Eu achei que o Lucas Viajou Sabe Falando que a menina Era Stalin Falando Sabe Comparando Falou que ela era Mas meio que fez Uma comparação Que eu achei Esdrúxula Mas Uma seguidora Comentou isso Eu fiquei pensando muito Porque é exatamente isso Que acontece Ela falou assim Gabi Imagina quantos Lucas Ficam pra trás Imagina quantos Lucas Desistem Porque É esse tipo de julgamento Que Pessoas negras Meninos negros Sofrem por exemplo No ambiente escolar E aqui eu vou indicar Um documentário Chamado Olhos Azuis É um experimento social Também E esse experimento Ele mostra Como A diferença de tratamento Ela influencia No desempenho Dos alunos Em sala de aula E aí Naquela época Da pós-segregação Nos Estados Unidos E tal E essa professora Ela faz esse experimento E ela mostra Que o desempenho Dos alunos negros Tende a ser Mais baixo Não por falta De inteligência Mas por exclusão E por reforço De estereótipos Então Quando eu falo Que o BBB Foi um espelho É porque ele realmente Foi um espelho Da nossa sociedade O Lucas errou Em determinado momento Eu acho que sim Eu acho que ele Perdeu a linha Na festa Ele perdeu a linha Lá com a Kerline Mas Ele precisava Ser excluído Daquela forma Precisava ser julgado Daquela forma Não Porque ele pediu desculpa Foi em outra festa Se comportou bem Então assim O julgamento Para pessoas negras É sim Muito mais pesado Do que para pessoas brancas E nós pessoas negras Podemos reproduzir isso Porque a gente Está vendo isso na casa A gente está vendo Pessoas negras Reproduzindo Racismo E estereótipos racistas Nossa Palestrei toda aqui Agora Ó Meu negócio já está pronto Já vou botar no forno Estou suando já Porque o forno já está Pré-aquecido A 180 graus Olha só Deixa eu mostrar aqui Nessa câmera Coloquei todos os temperos aqui Botei bastante azeite O alho Só cortei em cima Agora tem o forno Aqui nessa casa Vou deixar 50 minutos Mas vou mexer Quando der uns 30 minutos Eu vou mexer nele No tomatinho Para dar Aquela mexida Aquela misturada Nos ingredientes Enquanto o muro está ali Vou fazer uma farofinha Eu já ensinei Essa farofinha Lá no Instagram No vídeo de escondidinho Para quem não sabe Estou fazendo receitas No Instagram Quem não me segue lá Está perdendo Inclusive Depois desse vídeo Aqui vou fazer Um brigadeiro vegano Maravilhoso Nessa farofinha Que não é obrigatória Vou colocar Metade de um pão francês E vou colocar a castanha Do Pará Um pouco Por que que eu misturo O pão com a castanha Para render Porque castanha é cara Basicamente é isso Duas coisas que eu lembrei De falar Uma não tem nada a ver com BBB E outra tem a ver com BBB Primeira coisa No último vídeo que eu postei De tour na geladeira Aqui Uma pessoa comentou assim Gabi Por que você engordou tanto? Gente Olha só Não sei se vocês sabem Mas eu sou uma mulher De quase 30 anos Sem nenhuma cirurgia plástica E que não vive de dieta Então assim Eu como bem Eu como até saudável Mais saudável do que o normal Porque é a maior parte das pessoas Mas eu não vivo de dieta Então querida Sinto muito Se você se incomoda Que eu estou numa grande gostosa Estou zoando Mas assim A realidade é essa gente Eu tenho quase 30 anos É isso Metabolismo E aí vale dizer Que na internet A gente fala tanto Dessa coisa de Ah a gente precisa Deixar pra trás Os padrões Não sei o que E aí o pessoal Vem comentar esse tipo de coisa Que né Só reforça o padrão Se eu fosse uma pessoa Que fosse assim Oh meu Deus Não aguento receber Esse tipo de comentário O que eu ia fazer? Ia correr Pra fazer uma lipa A gente já conversou Sobre isso aqui No outro Maqui e fala Que a gente conversou Sobre a facilidade Desses procedimentos E etc Da entre aspas Facilidade Mas tomem cuidado Com os comentários Que vocês fazem Porque pra algumas outras pessoas Isso pode trazer um transtorno gigantesco A farofinha já tá pronta Quando vocês forem escolher É porque eu não comprei o pão Mas quando vocês forem escolher o pão Pra fazer essa farofa Busca aquele pão Bem torradinho Sabe Que tem aquela Pão francês Pão francês Normalmente É vegano Não tem nada de origem animal Então você pode perguntar Na padaria e tal E aí busca com uma crosta Pra ela ficar mais crocante Que essa daqui não ficou tanto Uma outra coisa Eu juro que a última coisa Sobre o BBB Que eu vou comentar E vou fechar esse vídeo É sobre intolerância religiosa Ano passado a gente teve o prior no BBB E aí em nenhum momento Eu vi comentários falando Que o prior tava com algum demônio Ou era coisa ruim Que tava com o prior Espírito Eu não vi ninguém comentando isso Agora quando o Lucas Na primeira festa Foi e começou a se alterar Muito por causa do álcool As pessoas começaram a falar De espírito ruim De não sei o que E isso porque Sabiam que o Lucas Era de religião De matriz africana Então assim A gente precisa ficar atenta E atento A esse tipo de comentário Porque isso também Faz parte do racismo religioso E intolerância religiosa Então eu vou deixar aqui também Um outro vídeo Pra vocês entenderem mais Sobre racismo religioso Pra não ficar reproduzindo Essas falas Nossa, eu tô Eu achei que ia ser um vídeo Mas não dá Enfim daqui a pouco Eu volto pra mostrar A finalização desse macarrão Pra vocês Junto com a farofinha Pessoal tudo pronto Já Olha o tomate Tá derretidinho Olha que delícia Ai, pelo amor de Deus Tá dando água na boca O alho também Já tá Bem cozido Então é só tirar E aí agora É só jogar em cima Do macarrão Isso daqui fica muito bom Numa torradinha também Pelo amor de Deus Aí o alho É só tirar assim Tá vendo? Só tirar ele assim O alho Agora eu vou botar O manjericão O manjericão tá lavado Tá muito assim Coitado Verdade Gente, isso daqui Eu juro pra vocês Que é uma das melhores coisas Que eu já comi na minha vida Júlia Prova Sério É isso do vídeo de hoje, gente Tchau Não esquece de curtir De se inscrever aqui no canal E até o próximo Beijo Félamo a gente E me chui de tá muito bom Tchau 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 Tchau